Ei, Francisco, e você? O que é que você tem a falar na cidade de Zé Ramalho? Um pouquinho da história da cidade? É, fala aí, Francisco, nosso colega aqui de Riage. E aí? Ali não é um matador não, e o que é aquilo ali, então? Bom dia pra todos que assistem ao canal Jean Viajante pelo Youtube e futuramente por outras plataformas digitais. A cidade de Braz do Cruz é uma cidade muito próspera. Mas se aquilo ali não é um matador, então é o que aí? É uma cidade de muito progresso. A terra do... Também compou as coisas da Zé Ramalho. É uma cidade de muita... Tem gente batalhadora, trabalhadora aqui. E tem... Progredindo bastante no nível dos pedidos da cidade. E você, nosso amiguinho, o que você tem a dizer? É, a cidade aqui, o pessoal, são muito amados. A cidadezinha é pequenininha, mas é muito boa e tem muita fábrica. E aí...